Olá meus amores, seja bem-vindo ao meu canal gente, hoje nós vamos fazer mais uma receitinha maravilhosa das delícias da Evonete, tá? Então hoje nós vamos fazer gente uma fatia húngara salgada, nós vamos fazer, é maravilhosa a fatia húngara salgada, tá? Então nós vamos fazer, aqui gente tem duas colheres de fermento de padaria, tá? Fermento fresco, duas colheres de sopa, bem cheia, tá? Aí eu vou colocar duas colheres de açúcar, uma pitadinha de uma colherinha de sal, de chá, de sal, e nós vamos colocar três ovos, três ovos grandes gente, se for pequeno, você pode pôr quatro, tá? Então nós vamos bater bem isso aqui, para dissolver bem esse fermento, junto com o ovo, com o açúcar e o sal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, gente, ó, deu uma boa mexida e agora nós vamos acrescentar, ó, uma xícara de óleo e duas xícaras bem cheias de água. Essa massa é maravilhosa, gente, para a gente poder rechear ela. E aqui, gente, tem cinco xícaras de farinha de trigo, então nós vamos colocando aos poucos. Se for necessário, colocamos mais, se não, a gente vai ver no final quanto que vai gastar, tá? E depois nós vamos colocar a mão mesmo, né? Massa, quando é massa de abrir somente, a gente tem que colocar a mão, não tem jeito não. Então, gente, ó, coloquei as cinco xícaras, coloquei mais duas ali, para nós ir colocando aos poucos, tá? Agora, gente, nós vamos fazer aquela massa, que eu já falei para vocês, já expliquei bastante aí já, que nem é duro e nem mole, tá? Que é para a gente abrir no rolo. Então, gente, eu gastei oito xícaras de farinha, tá? Pode ver que ela ainda está pegando um pouquinho, ó. Mas deixei mais uma aqui, ó, que é para você dar uma jogadinha na bancada, para você dar uma sovada boa nela. Essa massa ali, você tem que sovar ela bem, tá? Para você poder... Quanto mais você sovar ela, mais leve ela vai ficar, com as suas fatias a um. Ela não é aquela massa dura, é aquela massa que fica bem macia mesmo. E agora nós vamos deixar ela descansar aqui um pouco, ó. Vou cobrir ela com um pano, e deixar ela descansar aqui uns 20 minutinhos. Enquanto eu vou preparar o presunto e o queijo, para a gente poder depois rechear tudo e fazer. Então, meus amores, ó, descansou 20 minutinhos, ó. Fofinha que ficou. Muito boa a massa ficou, tá? 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 Ó, pra você ver a elasticidade que ficou. Ó, pra você ver a elasticidade que ficou. Você abre ela assim, primeiro, ó. Depois você... Vira ela... E abre nas laterais. Pra ela ficar bem larga. Daí fica umas fatias a unga com bastante volta. E bem saborosa. Então, agora, meus amores, você vai pegar, ó. Vai colocar o resunto. Depois você vai colocar mozzarela. Você vai jogar um pouquinho de orégano. e um pouquinho de manjerona. E um pouquinho de manjerona. Você vai colocar. Isso tudo, gente, vai fazer a diferença, tá? E agora você vai começar a enrolar, ó. Bem firme, tá? Você vai enrolando. Fecha bem as pontas. Você vai enrolar como se fosse um rocambole, gente. Bem firme mesmo. Tá? E você vai medir dois dedos, ó. Pra você cortar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, gente, é só colocar pra crescer, ó. Você vai ver que maravilha que é essas fatias ungras salgadas. E assim nós vamos fazer no resto, gente. Então, gente, olha que coisa linda que ficou. Nossas fatias ungras, tá? Lindíssima, né? Aqui, ó, eu fiz, sobrou um pouco, fiz nessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu joguei orégano por cima, mas como eu gosto de pimenta calabresa, vou pôr um pouquinho em cima. Adoro pimenta. Só em algumas, gente, não em todas, porque tem criança que vai comer, né? Põe só naquelas que você gosta, só. Que fica maravilhosa se colocar um pouquinho. Ao todo, gente, gastei oito xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Pra fazer tudo isso aqui. E gastei 250 gramas de queijo e 250 gramas de presunto. Então, vou deixar descansando um pouquinho aqui, enquanto eu vou aquecer o forno por uns 10, 15 minutinhos. E já vou pôr passar. Por uns 25 minutos cada um. Então, gente, olha que coisa linda que ficou. Nossas fatias ungras, tá? Fatias ungras com presunto e queijo. Maravilhosas elas ficaram, gente. Olha que eu coloquei pimenta em cima. Pra vocês verem. Olha a fofura, gente, que fica essa massa, ó. Olha. Que fofura que fica essa massa. Tá super quente. Que fica essa massa de fatia ungras. Então, vocês vão amar essa receita, gente. Pra vocês fazerem pro lanche da tarde. Pra vocês tomarem café. Tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês gostem e façam, gente. Não esqueça de ir lá e se inscrever no meu canal, gente. Sou muito grata por ter vocês comigo, tá? Todos é bem-vindos, gente. Todos os dias aqui na minha casa. Tá? E um beijo no seu coração, gente. Tchau.